Muito obrigada, Sra. Presidente. Como disse, a solução está resolvida para este ano e aquilo, no fundo, para este conjunto de pedidos que estavam já em cima da mesa, aquilo que se prevê, no fundo, é que o próprio diploma do Laboratório Militar, que já está em discussão e que já está, no fundo, muito avançado, possa prever uma solução que ponha fim a esta questão, que, como digo, se arrasta há vários anos e que, de facto, é urgente resolver de uma forma definitiva. E uma das soluções que está em cima da mesa é precisamente essa, a solução de resolvê-lo pela via, de facto, financeira. Mas, não só, como disse, a organização dos serviços é absolutamente indispensável, também, no fundo, no sentido de haver uma compreensão acerca de quais são os mecanismos disponíveis no Código de Contratos Públicos que possam permitir agilizar estas contratações e, portanto, resolver por ambas as vias, a via prática dos serviços e a via financeira, naturalmente.